Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você E como a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível me esquecer O que você sabe fazer? Eu tô querendo religar A tua sentada no meu colo devagar Toda senta subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo religar A tua sentada no meu colo devagar E tá sendo subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, então vai Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Mas ô bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Mas com a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer de amanhã O que você sabe fazer? Eu tô querendo religar A tua sentada no meu colo devagar Vai, tá sendo subindo, tá sendo subindo, vai Sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, eu tô querendo religar A tua sentada no meu colo devagar E tá sendo subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, então galopa Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Obrigado.